A minha relação com o Cruzeiro começou quando eu era bem novo, minha família é toda atleticana, só o meu tio que era cruzeirense, e ele colocou eu para assistir alguns jogos, me chamou para assistir alguns jogos do Cruzeiro, eu comecei a gostar. Era a altura que tinha o Alex, o Luizão, tinha o Sorim, tinha muitos jogadores com grande potencial que passaram no clube, e uma das memórias que eu tenho é de quando eu tinha um DVD de quando o Cruzeiro foi campeão, a altura do Alex, e tem um jogo que me vem na memória agora, que foi o jogo contra o Fluminense no Mineirão, se eu não estou em erro, que o Alex recebe uma bola de costa, e na hora que ele vira, ele já vira dando um tapinha por cima do goleiro. Então, essas são as memórias que eu tenho do Cruzeiro, desde pequenininho, aprendi a gostar do clube, já foi algo natural, então é uma relação de amor, amor puro, e foi crescendo a cada dia. Cada dia que passava, eu sempre sigo o Cruzeiro até hoje, e estou, claro, estou muito feliz de estar aqui representando essa instituição que é muito grande, e para mim é um prazer enorme poder fazer parte desse projeto.